Programa Mania de Médico, apoio cultural, de Medi, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Doutor, meu pai tem doença de Alzheimer ou tem um outro tipo de demência e não dorme. Não adianta o senhor dizer no programa que dá Rivotril, que eu já dei, ele não dorme, toma diazepam. Como resolver isso? Qual é o perfil dos pacientes que o senhor atende ou que os médicos neurologistas atendem? É paciente doido? Os médicos reclamam, tem confronto? Qual o perfil desse paciente? Lim? Lemos no jornal que agora um sistema, que uma montadora de automóvel no Japão vai ser usado para resolver problema de pronto-socorro. Agora, no meu programa, esses assuntos vão serem discutidos e vão dar respostas que você vai poder viver muito melhor. Não perca, é agora! Oi, pessoal! Começa agora o programa Mania de Médicos. Eu sou o doutor Estélio Leal Peçanha, médico, jornalista e autor do projeto do programa que vocês estão assistindo. Sempre lembrando o seguinte, esse programa, ele é gravado na TVR, mas é produzido, é patrocinado por uma associação sem fins lucrativos chamada Associação de Mídia Comunitária e ela fica na cidade de Caieiras. Os objetivos desse programa, como o da associação, é levar a vocês informações da área médica, mas sem vínculo com qualquer tipo de instituição, seja ela da grande empresa laboratorial ou de hospital, que venha intervir nas posições que este médico aqui está passando. O roteiro do programa é totalmente de responsabilidade nossa. A produção é da TVR juntamente com a AMIC, Associação de Mídia Comunitária. Esse programa foi planejado em três blocos. O primeiro deles, que é o Enfoco, que são aqueles assuntos destinados à maior relevância, aqueles temas de grande abrangência, que pode levar de seis meses a um ano. No momento, nós estamos falando sobre demências, sobre todos os tipos de demência, doença de Alzheimer, a demência vascular, a demência frontotemporal. Logo em seguida, nós temos o Fique Por Dentro, que são aqueles assuntos que o público me pede. O assunto que me pediram hoje é a respeito do perfil dos pacientes que nós atendemos. Vamos falar um pouquinho sobre esse perfil. E, finalmente, o deu na imprensa. Saiu publicado em vários jornais que um sistema utilizado pelas montadoras, japonês, a Toyota, sinônimo de eficiência, está sendo usado pelo SUS, patrocinado, direcionado e controlado por dois grandes hospitais, conhecido o Sírio-Libanês e o Ashton, com certeza. Então, vamos começar com o Enfoco, falando a respeito de alterações do sono na doença de Alzheimer. Eu vou começar a falar sobre esse assunto, porque vem muitos pacientes, e a senhora que está em casa vai adorar de eu discutir isso, porque eu vou bem no âmigo da situação. Doutor Estélio, minha mãe, e isso é todo dia no consultório, ela toma Rivotril, ela toma Diazepam, mas a mulher não dorme, doutor Estélio. O que nós vamos fazer? Olha, já fui tudo que é médico, não adianta, entendeu? É uma coisa, assim, horrorosa. E, geralmente, olha, ela agride na cama, esbofeteia o neto, bate no pobre do marido de 75 anos, e nós não entendemos, porque tem que ter alguma situação que possa resolver isso. Não é tão simples quanto parece. Então, em primeiro lugar, vamos entender uma coisa. O dormir da criança é uma coisa, do bebê é uma coisa, o padrão de sono é uma coisa, o da criança é outro, do adulto é diferenciado, e, finalmente, do idoso, então, é totalmente diferente. A começar, o bebê dorme em torno de 16 a 18 horas por dia. A criança dorme de 9 a 12 horas. Então, você tem que saber disso, anota aí. O adulto dorme em torno de 8 horas. E o idoso, doutor Estélio? O idoso dorme em torno de 4 horas. Diminui a quantidade de sono dele. Então, se você não entender isso, fica complicado. Esse é o primeiro fato. Ah, doutor, pelo amor de Deus! O cara já fala assim pra mim, pelo amor de Deus! Paguei uma fortuna aí de 28 reais, de 40, 70, 90 reais, entendeu? E o que que acontece? O senhor vai dar aula pra mim? Eu quero um remédio. Como é que nós vamos resolver isso? Aguenta um minutinho que eu já volto aí pra conversar com você. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade os exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural de Médio. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi pessoal, estou aqui pra convidar vocês pra visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito pra você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, consertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira, o cuidado certo com suas roupas, em dois endereços. Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo www.dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de MED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta. Nós estamos falando do sono e que os pacientes, os acompanhantes, eles chegam dizendo isso, que eles querem um remédio. Então eu digo assim, não tem remédio milagroso. Primeiro eu preciso dizer o seguinte, o idoso, se houver privação de sono, o indivíduo vai piorar o grau dele de demência. Então se você que trabalha bastante, mas dorme pouco, você com um conjunto de incidência, hereditariedade, não tem uma vida saudável, você tende a evoluir para uma deterioração mental, se você for privado. Em contrapartida também, se você dormir demais, mais de nove horas, conforme eu falei, também piora o quadro demencial. Então o meio termo tem que funcionar. Quando, como eu falo do tratamento, doutor Estés, está enrolando muito, eu quero um remédio. O senhor disse que ia falar alguma coisa. Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, você tem que entender que o médico vai fazer uma série de perguntas. Chama-se o diário do sono. Vai perguntar qual o horário que você coloca o seu idoso na cama. Se ele tem alguma doença, tipo diabetes, hipertensão. Se faz uso de algum medicamento noturno, tem paciente idoso que está tomando diurético 11 horas da noite. Não tem condição, meu amigo. Ele vai acordar para fazer xixi. Não tenha dúvida, tá? Outra coisa, qual o horário de alimentação desse indivíduo? Ele faz exercício físico? Ah, doutor, pelo amor de Deus, um homem tem 70 anos. Não, teria que fazer algum exercício. Ele pega alguma... Pega banho de sol? Qual o horário que ele vai dormir? Olha, só isso já leva mais ou menos em torno de quase uma hora de consulta. Primeiro que o cara, quando chega dentro do consultório, Ei, doutor, pelo amor de Deus, já levei, já faço um favor, trazer. Geralmente é o sobrinho, o filho de mal vontade. Se for a filha, até aquela outra. Pô, doutor, já foi. O psiquiatra já deu o diazepam. Quase que ela quebra a pena. Tá errado, diazepam tá errado. Tá entendendo? Mas qual o horário que dorme? Ah, doutor, com um frio desse, a véia chega às 7, meia, 8 horas, deita e dorme, né? Bem, se ela dorme 8 horas e se nós dissemos que o idoso dorme geralmente 4 horas, adivinha, meia noite ela vai acordar e ela não vai querer dormir. Então não tem jeito. O ideal seria que o quê? Que esse idoso tivesse sempre o mesmo horário que fosse para o lado, como todo mundo, 9, meia, 10 horas. Que fosse dormir. Ah, doutor, mas acorda às 5 horas da manhã. Tá? Como é que nós vamos resolver isso? Esse é outro fator. Então eu tô só dando os ingredientes pro bolo. Outro caso é que chega o seguinte, que é aquele que eu falei na abertura do programa. Já tomou tudo que é remédio e esse paciente, quando vai caindo à noite, ele fica agressivo. Aquele paciente é agitado, tá? Que fica agressivo. Esse, então, não tem jeito. E esse tem também pesadelos horríveis. Ele acorda, quando consegue cochilar e dormir, 2 horas da manhã. Ele dá murro na cama. Ele bate em todo mundo do lado. Esse paciente tá com alterações do sono, né? Como resolver isso, então, antes que termine o prazo do tempo? Olha, esse paciente tem que ir realmente pra um médico neurologista que vai fazer uma série de avaliações, de investigações, pra que direcione melhor. Uma polisonografia pode ter, ser necessário pra fazer. O que a maioria dos pacientes, dos seus familiares, recusam até a fazer, mas querem uma solução. É necessário também saber se esse paciente já tinha um passado de distúrbio psiquiátrico. Se ele já era agitado, tem muito paciente que é bravão, grosseirão e que piora com a deterioração mental com o quadro de Alzheimer. Esses pacientes, geralmente, funcionam muito bem com medicamento off-label, que a gente diz, offline, quer dizer, fora de catálogo. Com risperidona, nós entramos, funciona muito bem. A melatonina, que todo mundo vem me pedir, também funciona muito bem. Em contrapartida, algumas vezes, nós temos que entrar. Quando o paciente é muito agressivo, o paciente está se machucando, é necessário um outro medicamento. A olanzapina, mas isso é uma questão, cada caso é um caso que você vai ter que conversar com o seu médico, e especialista em doença de Alzheimer. Pessoal, eu dou outras explicações, vou conversar mais sobre isso em outros programas. Fique aí que eu já volto com o Fique Por Dentro, tá bom? Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira, o cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços, Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo, dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi, pessoal, estou de volta no Fique Por Dentro. Esse bloco é aquele destinado para aqueles assuntos que o público me pede, em consultórios, manda um e-mail. Aliás, se você quiser ficar meu amigo, vai lá no Facebook, está meu nome lá, Estélio Leal Peçanha. Vai ser um prazer para mim conversar com você, trocar algumas ideias. O assunto hoje, a pauta, é perfil de paciente. O que significa isso, doutor Estélio? Eu não entendi, o senhor colocou isso. É muito simples. Muita gente pergunta o seguinte, como é que é a abordagem dos pacientes da neurologia? Até você entrar dentro de um hospital, como eu disse para vocês, que eu já fui diretor de hospital, eu conversava com os médicos e com a minha equipe, recepcionistas, técnicos de eletroencefalo, eu dava para eles, além do treinamento, eu falava do perfil. Qual é o perfil do paciente da neurologia? E eu sempre, e eles riam muito, né? Qual é o perfil? O paciente é doido, todas as minhas recepcionistas morrem, não, o paciente é doido, o paciente é retardado, o paciente é maluco, muitas vezes vem paciente que é de mudança de sexo, paciente bravo, paciente ignorante. Mas tem uma coisa que eu dizia para eles, todos esses pacientes assim, eles só querem uma coisa de vocês, e do médico, né? O que é, doutor Estélio? Respeito. Ele é, acima de tudo, uma parcela significativa desses pacientes da neurologia e psiquiatria e neuropediatria, e se falar em neuropediatria, é um caso à parte, né? Precisa ser dito. A maioria das mães são doidas, né? Malucas, doidas mesmo, doidonas, ignorantes, oligofrênicas, burras, em uma parcela mínima e são. Então, aqui é para falar a verdade. Eu já falei que esse programa é uma ponte entre vocês e a classe médica. Então, vamos falar aqui, nós estamos conversando. É como se eu tivesse uma conversa com vocês. Mas elas querem respeito. A maior parte dos problemas concentra-se nesse ponto. Eles são tudo isso que eu disse, mas o médico é mais burro, é mais ignorante e mais despreparado. Por quê? Porque uma parcela deles não quer entender esse perfil. Conta-se aí também com o fato que eu vou mais jogar fogo, jogar mais gasolina na fogueira, é o fato de que o médico ele fica em um pedestral, né? Fica em um pedestral. Soma-se a isso o fato também que o dono da clínica não é médico. é tão ignorante, é tão imbecil quanto a equipe médica. Vamos colocar assim. Por quê? Porque ela não quer saber. Ela quer que o médico entre ali e atenda 40, 50 pacientes. O que que acontece? Confronto. Confronto. Vamos dar exemplos a respeito disso? Primeiro deles. No que concerne, por exemplo, a parte social. A maior parte dos pacientes vão no consultório do médico pra pedir o quê? Vão pedir o quê? Se é serviço público, e eu atendi, eu tô muito à vontade pra falar, eu atendo todas essas camadas da população. Aliás, o meu perfil de atendimento é classe Z. Z a A. E a maior parte do Z ele chega o seguinte. A gente pergunta, minha senhora, o que que seu filho tem? Ó, doutor, eu quero relatório pra carteirinha de ônibus. A gente já levanta os olhos. Mas, minha senhora, doutor, por favor, não me interrompe, não esqueço. Eu trouxe até uma ficha. Eu quero aqui, relatório pra carteirinha. Anota aí, doutor. Vai fazendo relatório pra carteirinha daqui do município, interestadual. Quero também pra CPTM, tá? E, ó, doutor, não pode ser pro computador, não. Tem que ser na mão. Eles falam isso. Não pra mencionar, eu já tenho isso aqui. Não, não, doutor, tem que ser na mão. É pro senhor gastar a mão mesmo. É CPTM. Ah, também quero também laudo pro LOAS. Não pode esquecer do LOAS. Aí vira assim, eu falei, minha senhora, mas eu ainda nem sei o que seu filho tem. Pera aí um pouquinho, doutor. Aí tem que pedir um eletro. O eletro tem que dar alterado. Se der normal, doutor, aí eu não vou conseguir. E eu não tenho como voltar aqui duas vezes. Se possível, fazer hoje, tá, doutor? O senhor não esquece, não, hein? Também preciso também de laudo também pro INSS. doutor, sabe? Então, fica complicado, doutor. O que que você vai dizer pra uma mãe dessa? Se você vem imbuído, quando eu terminei a residência, você vai todo imbuído, né? Você tá cheio de conhecimento, ó, estufei até o peito, sei tudo, sabe tudo, sabe porra nenhuma. Não sabe sobre ser humano, idiota, o médico, claro. Mas eu me senti assim, tão imbecil quanto essa família. E eu virava pra ela, e falei, minha senhora, mas eu nem sei o que a senhora tem ainda. Diz pelo menos, ah, doutor, o senhor tá de má vontade, né? O senhor é rico, né? Não quer atender. Eu vou reclamar na Secretaria de Saúde, doutor. Mas, minha senhora, deixa eu falar uma coisa. Fiquem vocês esperando aí, que eu vou dar a resposta daqui a pouco. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Dimete. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira. O cuidado certo com suas roupas. em dois endereços. Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos. Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Voltamos, pessoal. Nós estamos falando sobre uma senhora que chega, que a gente está, o médico está todo cheio de conhecimento, mas se depara com essa situação. E não foi uma, duas vezes, não. E eu falo, minha senhora, pelo menos diz o que seu filho tem. Ah, doutor, ele é retardado. Eu lembro de uma vez, mas não foi uma, foi várias, que um garoto de nove anos virou assim, ô mamãe, não sou retardado não. Diz que é retardado. Põe aí, doutor. Ó, doutor, tem mais uma coisa aí. Não pode colocar. Aí ela já, eu trouxe até aqui do bolso. Ela tira o papelzinho. Põe aí que é G40, G80. Eu falei, mas minha senhora, peraí. O médico guarda pela especialidade, G80? G80 é retardo, retardo mental. Ó, eu não sou retardado não, hein? Aí a mãe, pá, deu uma porrada na criança, no garoto que jogou. Cala a boca, menino! Você vai levar uma coça aqui na frente do médico, hein? Doutor, coloca aí que ele é retardado mental. Por que que ela quer colocar isso? No começo eu fazia um show, né? Botava todo aquele, estufava. Sou autoridade, sou autoridade aqui, né? Sou autoridade. Falei, minha senhora, a senhora é louca. Vou chamar a polícia pra senhora, chamava a segurança. Mas ela explicava, doutor, se não colocar o G30, ela não consegue aquilo tudo. Se não colocar o G80, de retardo desenvolvimento, psicomotor, o pessoal da assistência social não dá o benefício pra ela. Aí você vai, você vai, você briga, porque o médico é o gostoso. Médico é autoridade, né? É igualzinho guarda de trânsito, é autoridade. É ele que fala e é a última palavra. Você tem que entender o seguinte, como eu nasci muito pobre, no começo você fica revoltado, né? Você fala, gente, o que que é isso aqui? As 40 minutos da capital tem uma cidade que o pessoal... Mas não é um só, vinha todos. Não é só criança, mãe com criança, não. Vinha adulto também. Na mesma história. Doutor, eu quero relatório pra carteirinha de CPTN, carteirinha interestadual, carteirinha municipal. O que que acontecia na maioria das vezes? As empresas de ônibus ficaram espertas, né? Falei, pô, se o médico trabalha a favor do paciente, a empresa não vai poder dizer que o médico tá errado. O que que ela faz? Ela contrata, que eu chamo de médico... Não tem um general de cinco estrelas, de quatro estrelas, que as empresas contratavam na época do militarismo. Pra quê? Pra elas darem um jeitinho junto ao governo militar pra resolver seus problemas. As empresas de ônibus, minha senhora, também contratavam médico de quatro estrelas, que riscava tudo. Aí o paciente voltava e falava o quê? Doutor, o seu laudo não serviu pra merda nenhuma. Desculpe o termo. Falava assim mesmo. Pra merda nenhuma, pra porcaria. Isso aqui é um lixo, doutor. Nem papel higiênico. Certo. Você tem vontade de... Jason, vocês assistiram o filme, sexta-feira, três? Vontade de trucidar essa mãe. Pegar no pescoço. Deixa eu dar uma apertadinha. Mas a gente tem que se controlar. Contava de um a cem. Minha senhora, não é meu laudo que eu não serve. O médico achou que seu filho disse isso. O senhor tá de má vontade. O senhor tem que fazer um laudo mais... Mais cheio. Mais convencente. Põe que meu filho é retardado. Que tá comendo merda. A gente olhava assim e falava... Meu Deus. Esse é o perfil do doente que a gente atende. Não bastasse isso, o outro perfil também é do paciente do trabalhador. É daquele que vai, que pega atestado de 15 dias. Aí volta. Por quê? O médico do INSS, principalmente, problema de coluna. Deixa eu contar pra você que tá aí com hérnia de disco. Saiba você o seguinte. O governo Temer baixou uma portaria. Vocês devem estar lendo isso no jornal. Dizendo o seguinte. Vai botar um bocado de gente na rua, aposentados, não aposentados. Vai colocar na rua. Tá pagando 1.500 reais pro médico do INSS em torno disso. Então se você, se tiver problema de coluna, for hérnia de disco, se você não for, quando chega pra mim, eu falo, encaminho. Vai, meu amigo, até ensina o cara. Meu amigo, pelo amor de Deus. Vá até o SUS. Mas doutor só tem consulta pra daqui a quatro anos. Meu amigo, vai lá, protocola. Porque senão o médico do SUS não vai achar. O cara o que que faz? Não vai. Retorna no consultório. Doutor, seu laudo. Não serviu pra nada. Meu amigo, não tem culpa. Eu sou médico particular. Não tem nada a ver com coisa. Eu sou perito de tribunal, perito federal. Não tem nada a ver. Então você precisa entender, pessoal, que esse é o perfil que o médico atende. E o perfil dos pacientes que ele atende. O que você precisa entender, conclusão é o seguinte. Os problemas seus são os problemas do médico e o médico tenta resolver. Mas não consegue resolver a cabeça de quem está lá, onde você quer. Tá dando pra entender? Fica aí que eu volto com o Deu na imprensa, tá bom? Um abraço pra vocês. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia pra fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium. Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal. Estou aqui pra convidar vocês pra visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito pra você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira. O cuidado certo com suas roupas. em dois endereços. Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o Corpo Clínico de Médicos Radiologistas Capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Oi, pessoal. Começa agora o Deu na Imprensa, o terceiro bloco do programa Mania de Médicos. Destinado para aqueles assuntos controversos que saem na televisão, e quando saem na televisão é para falar mal de médico. É erro médico, é problemas na área de saúde, é o SUS não presta, é a ambulância que quebrou, está faltando ambulância. Ninguém foca nos políticos, é sempre nos médicos. Mas o nosso objetivo é discutir aqueles temas, e agora, como porta-voz e um médico com formação jornalística. Saiu, não faz alguns dias, uma reportagem em grandes jornais de São Paulo, dizendo o seguinte, A partir de agora, alguns hospitais do SUS vão assumir um sistema de administração baseado em uma tentativa de sucesso, em uma aplicação de um sistema de administração que funcionou muito bem, onde, em uma montadora japonesa chamada Toyota, que já conseguiu alto índices de credibilidade, de resolução e de qualidade nos produtos que ela vende. Estou fazendo propaganda da Toyota, não, só falando da reportagem. E esse sistema, chamado LIM, que está sendo, esse sistema está sendo coordenado pelo Hospital Sírio-Libanês, está sendo aplicado em Goiás, aqui em São Paulo, na Santa Casa, para tentar melhorar a qualidade de serviços, principalmente no pronto-socorro. Voltamos a falar no pronto-socorro. Por quê? Porque, geralmente, não só aqui em São Paulo, na Santa Casa, que foi o motivo de discussão, mas no Brasil inteiro, se leva em torno de quatro horas para ter o atendimento no pronto-socorro. Eu sempre conto em alguma palestra minha o que uma vez eu ouvi nos bastidores, eu estava nos bastidores de uma rádio em São Paulo, à Rádio Onda, uma senhora que foi lá fazer uma denúncia na minha rádio, dizendo o seguinte, o marido dela, só o exemplo para vocês entenderem, a importância do LIM, desse sistema, com esse nome para diminuir e melhorar a eficiência em pronto-socorro. Essa senhora disse o seguinte, ela foi fazer uma denúncia, sentou um pau no pronto-socorro da cidade. Aí eu fiquei curioso, eu queria torcer o pescoço do diretor da rádio dar a chance dela falar na minha rádio contra médico, claro, nós temos que defender a raça, tem que defender a raça. E ela sentando o pau. Aí eu fiquei tão curioso, eu falei, vou lá falar com essa mulher. Falei, minha senhora, conta aí. Eu entrei em cena, pedi autorização para o diretor da rádio, eu falei, olha, porque eu sou o dono, porque eu vou no pouco carro. Ela falou, posso participar com o médico? Eu falei, posso. Então eu entrei, apresentei, ela ficou meio constrangida, mas logo em seguida sentou o pau, o senhor é médico, que é o seguinte, eu vou contar para o senhor o que aconteceu. O meu marido chegou no pronto-socorro com dor no peito. Ai! Vou fazer o teatro aqui, ele falou, ai, ai, ai. Ninguém deu bola para o cara. Passava uma enfermeira, passava médico, e o cara lá, ai, que dor desgraçada. Pessoal, eu nunca tive dor de infarto, mas eu sei, pela literatura, e como chefe de pronto-socorro, os pacientes dizem que é uma dor desgraçada. Tal era a dor desse homem, que o que aconteceu? Esse cara caiu no chão, e a mulher botava a dor, pelo amor de Deus, e a enfermagem passava. Os médicos do alto, da sua, lá do seu pedestal, estou atendendo. Pô, estou atendendo. Entendeu? E vai, e ia, e a mulher, e o cara berrando, berrando de dor, e ela gritando, pelo amor de Deus, gente, socorra, meu marido, coisa e tal. Final da história, o que é que aconteceu? Depois de quase duas horas, o homem morreu, morreu. O delegado, eu lembro até nessa época, que o prefeito pediu para eu conversar com o delegado, porque o delegado era meu amigo. E o delegado disse o seguinte, peraí um pouquinho, estão pedindo para a gente tomar uma água, eu já volto, já, já. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem, e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada, e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo, www.dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado, e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos, e vai conseguir também tirar todas as dúvidas, se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça, ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar, e eu te ajudar, mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa, e muito mais. Ateliê Rosa Costureira, o cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços, Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos, e também Rua Professor Giuliani, 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium diagnósticos por imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Então pessoal, estamos de volta. Aqui eu estava contando de um carro, de uma senhora. Contando só um exemplo, que o delegado me chamou, o prefeito pediu, eu fui conversar, olha, o delegado levou todo mundo, levou a enfermagem, levou os médicos, fechou o pronto-socorro. Ô, maluca, desgraça. Eu fui lá para o delegado, pelo amor de Deus, o senhor fechou o pronto-socorro. Estélio, pode parar, eu sou pós-graduando em direito, é médico, hein? E realmente foi sacanagem, palhaçado o que fizeram. No íntimo, ele estava com a razão. Falei, pô, vamos ter, não, não vou não. Me disse aí todo mundo. Todo mundo vai responder. Falei, pô, mas tem enfermeira que não tinha nada a ver. Então, para contar para vocês o seguinte, olha como é que esse sistema, o Lean é importante. Hoje, em certa parte, já funciona assim, né? Tem, principalmente em tragédias, a equipe médica, ela divide em várias cores, né? Cor vermelha, risco imediato, cor amarela, alguém tria para dizer esse paciente pode esperar uma, duas horas. O outro paciente, paciente laranja, é de menor intensidade, pode esperar quatro horas. O sistema Lean, eles partem do princípio que uma pessoa vai triar. E em vez do paciente ficar lá, a equipe vai até o médico. Eu lembro quando eu chefiava o pronto-socorro, era superintendente de um hospital, que já não sou, mas graças a Deus, eu falava para a chefe do pronto-socorro, do pronto-socorro, falava para ela. O seguinte, ó, você vai ser a garota Bradesco. Se algo contava para ela o que aconteceu em uma determinada cidade desse paciente que morreu provavelmente de enfado no meu carro. Se acontecer alguma coisa, eu toço o seu pescoço. Então você vai ficar lá fora, no meio da multidão, você dá uma passadinha, faz um desfile, você vai ser minha garota Bradesco. Se tiver uma mulher que está com falta de ar, você traz para cá e já põe, já me chama, eu ligo o oxigênio dela. Você dá uma olhadinha. Se tiver um cara que está com dor aqui no peito, você pergunta, está com dor no peito? Já traz, já faz o eletrocardiograma. Já vamos dar uma olhada nele. Já vai registrando o eletro, já liga um soro, pega uma veia, tira sangue. Não fique esperando por mim, não. Se tiver alguém com dor na... Já leva para o pessoal do ortopedista, já dá uma injeção de lisador, vem aqui para mim, porque o LIM funciona. Eu já fazia isso, já há 10 anos. Agora eu vi que o pessoal está utilizando esse esquema da montadora para diminuir. Segundo a reportagem que saiu nos grandes jornais de São Paulo, Folha de São Paulo, diminuiu 50% o horário de atendimento e o número de mortes, principalmente para fazer uma análise de quanto tempo o paciente está esperando e de quanto tempo foi resolvido o problema do paciente. Outra forma também que está sendo usado é o mecanismo, o mesmo sistema do piloto de avião, da aviação. O piloto entra dentro do avião, acho que vocês já viram isso, ele pega um tablet, antigamente era uma prancheta como essa, e ele vê lá, vamos ver, óleo do pneu, ok, óleo combustível, 70 mil toneladas, o peso do avião está dentro da faixa, ele é obrigado a preencher aquilo tudo, assinar com uma caneta digital e mandar para o comando. A mesma coisa está sendo feito na medicina. Quando é em centro cirúrgico, antigamente você ouvia umas barbaridades que era para o médico operar a perna direita e ele operava à esquerda. Por que que acontecia isso? Em hospitais públicos, tem muitas salas cirúrgicas, e o cirurgião, quando chega, ele já, a enfermeira já pega, ó, adotou aquela sala ali. Às vezes ele não vê nem o paciente, a cara do paciente. Eu, como cirurgião, nunca deixei isso. Só anestesia o paciente, depois que ele vê minha cara, e eu perguntar para ele, meu amigo, você sente dor na coluna que vai para qual perna? Entendeu? E eu acho também que os pacientes só podem ser anestesiados depois que ele vê a cara do médico. Eu costumo até pedir para a enfermeira baixar a máscara para ele ver meus olhos, né? Ver meu óculos, ele vê que sou eu. Fala aí, doutor Stéphus, sou eu, hein? E eu sempre brinco, você é um homem, é um corintiano, meu amigo. Para ele saber que eu sou eu, o brincalhão, o doutor Stéphus. Bravo em determinados momentos, mas em outros não. Então, esse sistema de aviação também funciona muito bem, na minha equipe, por exemplo, nós vamos trabalhar em várias cidades. As meninas são obrigadas. Antes de sair, elas pegam uma prancheta, não tem tablet, é prancheta mesmo, e a gente usa lá. Exames, tá? Os 10 exames aí, tá? O equipamento X, tá? Então, isso tem uma efetividade muito boa, isso tem uma resolutibilidade muito boa. agora você imagina isso em pronto-socorro, né? Você deve estar dizendo, mas quanta besteira. Não é não, meu amigo. Sabe por quê? Se nós tivéssemos esse sistema, se esse sistema funcionar, você pode ver na sua região, não há um controle adequado, por exemplo, de vagas em hospitais. Você tem dois hospitais na região, lá na minha cidade, onde eu moro, e o que que acontece? Falta vaga. Então, você pergunta, ah, tá lotado. A menina nem olha no computador. Ah, não tem vaga não, meu amigo, não tem vaga. Mas, você nem olhou, cara. Checa aí, vê se tem uma vaga aí, vê se vai dar alta pra alguém. Então, pessoal, muito bom esse sistema, tá sendo implementado, tá o checklist em centro cirúrgico, o checklist em pronto-socorro, do que tá sendo feito. se foram tomadas medidas adequadas. Muito interessante. Pessoal, o programa tá chegando no fim. Eu quero agradecer a todos vocês pela audiência, muita gente assistindo, muita gente se manifestando. Muito obrigado. Um abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. Você assistiu Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, Diagnósticos por Imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem, e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo www.dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Médio, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em Torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços. Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco, São Paulo. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você conhece a importância de doar sangue e medula. Quando se doa sangue e medula, não se está fazendo bem somente para o próximo, mas também para si mesmo. Doar sangue não dói, é rápido e salva muitas vidas. A quantidade de sangue retirada não afeta a sua saúde, porque a recuperação acontece imediatamente após a doação. E é através do sangue que podem ser feitos os testes de aptidão para a doação de medula óssea. Doe sangue ou medula, doe vida. A vida de alguém pode estar em suas mãos ou em suas veias. O que é 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 o que Obrigado.